MC Portela e o João Brabo do outro lado Falo de putaria, os moleque é formado Você tá rosinha, você tá morena Não importa puta, não importa quem Você tá na minha p.k. vai ter que chamar atenção Você tá na minha p.k. vai ter que chamar atenção Uma hora ou outra você vai jogar o mundão Uma hora ou outra você vai jogar o mundão Vai jogar o mundão Jogar o mundão Jogar o mundão Jogar o mundão na mais direção Jogar o mundão Jogar o mundão Jogar o mundão na mais direção O João Brabo que te pega Ouvi com carinho E presta bem atenção E logo em seguida Patrocina com o mundão E logo em seguida Patrocina com o mundão Jogar o mundão Jogar o mundão na mais direção Jogar o mundão Jogar o mundão Jogar o mundão na mais direção De putaria Os moleque é formado Você tá rosinha Você tá morena Não importa puta Não importa quem Você tá na minha p.k. vai ter que chamar atenção Vai senta na minha p.k. vai ter que chamar atenção Uma hora ou outra Uma hora ou outra você vai jogar o mundão Uma hora ou outra você vai jogar o mundão Então vai Jogar o mundão 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 na mais direção Jogar o mundão 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 na mais direção O John brabo que te pega, ouve com carinho e presta bem atenção E logo em seguida, patrocina com budão O John brabo que te pega, ouve com carinho e presta bem atenção E logo em seguida, patrocina com budão O John brabo que te pega, ouve com carinho e presta bem atenção E logo em seguida, patrocina com budão 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 E logo em seguida, patrocina com budão